Hi guys, my name is Anira e eu vou mostrar o que eu levo na minha bolseta Na verdade não sou eu que levo, é um veado que eu contratei pra poder carregar tudo I like to take a book, na verdade é bom, tipo assim, ser bonita, inteligente E aí o que eu faço? Eu levo, e aí eu chego nos lugares, sento e começo a ler Aí os bofs vêm e acham que eu sou super inteligente, eu digo assim, realmente eu sou sim Mas eu só finjo, porque eu nunca li uma página, uma página desse livro aqui Thank you, graças e obrigada a escritora Eu não li, mas ela fez Eu gosto de levar, gente, aqui ó, essa bomba da Samsung Aí o que eu faço? Eu levo esse daqui, porque se eu for roubada, eu dou esse daqui Claro que eu não vou dar meu iPhone com minhas coisas dentro, portantes Aí eu levo essa bombinha aqui da Samsung, eu dobrava, gente, jogo no ladrão Hoje em dia tá crescendo o número de pais solteiros, aí o que eu faço? Levo o molequinho, porque aí quando você conquista a criança, automaticamente você conquista o pai também Porque ele vai dizer assim, ah, eu quero ir com a tia, quero ir com a tia Odeio criança, mas eu levo É, já aconteceu uma vez de chegar lá e ser uma menina Eu dei esse moleco, aí o pai disse assim, mas não deveria ser uma moleca? Eu digo assim, respeita que ela é uma criança, a gêneri Aí enquanto a criança fica lá brincando, tá lá brincando, eu tô lá no pai dela, assim ó Me fizeram, gente, nesse programa essa maquiagem horrorosa amarela que não combina com minha pele Aí ao invés de eu ter que retocar tudo, pego simplesmente, boto meu sunglass E ó, tiro uma panca Ih, sem falar, gente, que não pode desperdiçar nenhuma oportunidade Às vezes eu passo por uma obra, tenho um gostoso lá trabalhando Aí eu chego assim, ei, querido, tá precisando de ajudante? Eu tô preparada pra ajudar a bater essa massa O protetorzinho lameal Pra ficar com a boca hidratada Tem melhores, tem melhores, tem marcas melhores Mas se não é que me paga, me matrocina Claro que eu vou usar, né, gente Eu tenho o Bepantoque guardado Mas eu juro que eu só uso o livre, é isso I almost forgot Quase que eu esqueci, gente Eu uso também essa bomba pra passar a trote Ligo pras inimigas, falo na cara E elas não sabem que sou eu, não tenho meu número, tá certo? Eu já chego lá, simplesmente, ó, a Lolo de Mela Como tem, né, gente, de melhor que me segue Gente, aqui não é balinha, tá? É pra representar, você entende, né? Camisinha, capa de pico This is my favorite at the moment Gente, perfume de tcheca Eu tava cansada de passar a Rexona Ficava ardendo aquela coisa Parecendo que tava com ferida Aí eu chego, simplesmente Passo meu perfume hoje no ar P.H.D. maravilhoso, feito por mim Chega, passa na boleta Passa no cu também Isso daqui Eita, porra, não pode mostrar não Misericórdia, esconde Quando me bate a fome que eu pego Uma tapioca Levo uma tapioca Some places, alguns lugares que eu frequento Acham que eu sou de melhor Aí eu tenho que mostrar a minha identidade Tá bom, ninguém acha que eu sou de melhor Mas isso faz bem pro meu ego A verdade é que todo posto policial me param Quando eu vou mostrar a minha identidade Dizer essa da identidade não é você não, mulher Quem é você de verdade fala Esse roxo não é seu E o pior que da última vez Pegaram minha bolsa No aeroporto Enfiaram a mão Puxaram assim Quando puxou veio um arrolo E são essas merdas que eu levo comigo Espero que tenham gostado Boa noite Vem viado, leva a bolsa Anitta, o celular tá vibrando? Não é o celular Só digo isso Vem viado